O que passou mais ou menos assim, não sei lá quantos anos atrás? E se surpreende como uma forte, tudo vai ser verão Como o domínio eu lancer, assim me apresente, é a mim você Pode me fazer Morrer sem medo De me ensinar Eu julgo que eu não vou Meus amostos Vou me esquecer Nada mudou E agora eu posso entender E agora eu posso entender Nada mudou E agora eu posso entender E você eu posso entender Não quer dizer Que eu sei lá Sempre quis fazer De me esquecer Agora eu posso entender E agora eu posso entender Nada mudou E agora eu posso entender Esse é o livro que eu vou fazer! Se inscreva no canal.